Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar multiplicação? Neste vídeo, eu apresento a multiplicação de 53 vezes 46. Vamos lá! Eu começo por aqui. Quanto que é 3 vezes 6? Você observa aqui na nossa tabuada que 3 vezes 6 é 18. Então, eu vou escrever desse jeitinho aqui. Deixo o 8 aqui e o 1 vem para cá. 3 vezes 6 é 18. Em seguida, eu faço 3 vezes 4. Quanto que é 3 vezes 4? Você está observando que é 12. Aí, como aqui dá 12, eu vou adicionar mais um aqui. E o resultado vai ser 13, que eu vou escrever bem aqui. Pronto! Terminei com esse 3. Coloco um zerinho aqui. E agora, eu vou começar a fazer a continha com 5. Acompanhe. Quanto que é 5 vezes 6? Professor, 5 vezes 6 aqui na tabuada, estou vendo que é 30. Ótimo! Deixo o 0 do 30 aqui. E o 3 vem para cá. Muito bem! Em seguida, eu vou fazer 5 vezes 4, que é 20. 20 mais esse 3 aqui dá 23. Professor, beleza! Agora, a gente vai realizar uma simples adição. Acompanhe. 8 mais 0 é ainda 8. 3 mais 0 é ainda 3. 1 mais 3 é 4. E aqui, temos apenas o 2. O nosso resultado é 2.438. Por exemplo, imagine 53 caminhões. E em cada caminhão, 46 caixas. No total, nós temos ali 2.438 caixas. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar praticando, realize essa multiplicação. Nosso próximo vídeo de multiplicação aqui neste canal vai apresentar esta continha. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho